Eu não gostei do jogo não. Não, né? Não. É meio... É bem RPG, né? Quero treinar. Eu vou pagar o resto do seu preço de sangue. E adotá-lo... É complicado. A velha tá querendo ouvir, velho. O cara aqui pra treinar ele quer 500 de prata, tá? Pra treinar? É. Uns ninjas aqui, ó. Pô, comentei suicídio. Que se foda? Que foda. Eu falei... Era pra gente ter feito o reembolso faz tempo. Filha da puta. Deixa aí. Não, não joga, não. Joga, pô. Pelo menos quando for vender a Steam, tá recheado. Tchau. Tchau. Tchau.